Cocomelon Mamãe! Grudou! De manhã te amo, de tarde amo você De noite eu te amo, eu sempre amo você Oh, badabada, badibada, badabada, badê Amo você Sim! Bada, badabada, badibada, badabada, badê Amo você Bada, badabada, badibada, badabada, badê Amo você De manhã te amo, de tarde amo você De noite eu te amo, eu sempre amo você Bada, badabada, badibada, badabada, badê Amo você Bada, badabada, badibada, badabada, badê Amo você De manhã te amo, de tarde eu te amo, de tarde eu te amo, eu sempre amo você Bada, badabada, badibada, badabada, badê Amo você Euебi Sim Hum 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 Tchau, tchau.